Olha, além do turismo de natureza e do turismo de compras, Foz do Iguaçu na fronteira entra agora para o circuito de grandes eventos do turismo náutico. Acontece na fronteira a abertura do Internacional Bolt Show 2023. O maior evento do setor náutico brasileiro, pela primeira vez, ocorre em Água Doce. E o local escolhido? O exuberante Lago de Itaipu. Um salão náutico, as pessoas podem encontrar toda essa parte de acessórios, entretenimento. É a oportunidade das pessoas que não conhecem, ainda não viveram essa experiência, também poder viver essa experiência em loco, já que o evento possibilita o test drive das embarcações. Por aqui, embarcações que prezam pelo conforto. Quem não toparia, afinal, navegar em um desses? Mas tem também opções para quem tem um estilo mais esportivo. Um barco que mais parece um carro de luxo. Um espaço para encher os olhos e, quem sabe, fazer bons negócios. O turismo náutico tem como característica o contato com a água e está ligado à navegação. A feira reúne uma série de novidades para os amantes do lazer e dos esportes sobre as águas. São mais de 30 embarcações. A ideia do evento em Foz é aproveitar o potencial do Lago de Itaipu, causando impactos positivos para a economia da região. A nossa missão é contribuir para o desenvolvimento econômico, social, sempre no viés ambiental. Na abertura oficial, autoridades firmaram o compromisso de incentivar e explorar mais o potencial de crescimento do setor. Um dos pontos fortes do turismo no Brasil. Nós temos uma costa atlântica belíssima, 100 quilômetros e 100 quilômetros de praia oceânica. Temos também o turismo náutico nos rios fluviais. Nós temos o turismo náutico lacustre nos nossos lagos. E, sem dúvida nenhuma, é uma atividade muito importante que ajuda a movimentar a economia, fortalece o turismo. E é também um grande atrativo para fazer o brasileiro viajar dentro do Brasil e trazer estrangeiros para cá, para o nosso país. O governo do estado também colocou na prateleira de cima o turismo. Um ciclo de exploração, mas uma exploração sadia, saudável, através de um turismo que realmente faz renda, faz crescer. O Boat Show acontece até o próximo domingo, dia 26, no Iate Clube Lago de Itaipu, das 4 da tarde às 10 da noite.